O homem de Miranda olha com amor o grande Pantanal Esta é a nação linda dos Terenas e dos Caioás Mato Grosso é isso, trato de beleza, alma do Brasil Siriema triste, canta a eternidade sob o céu anil Linda garça branca, meu olhar estanca sobre a arara azul Olho para os rios, sei que ali navegam muitos surubins Saio de Rio Negro, vou para Rio Verde, amanhã em Coxim O homem de Miranda, por amor a terra, conhece os confins O homem de Miranda O homem de Miranda O homem de Miranda Cinquenta porteiras, cinco varas, tudo começou assim Fez-se Guariroba e Apaporé e Guairaporã Para uma batalha é preciso força e determinação O homem de Miranda olha o Pantanal e quer preservação Shark sob a cela que o amanhã tem dono e é de quem vive aqui E é de quem trabalha com tanta beleza pensar no povo O homem de Miranda pensa no futuro justo como a luz Onde a natureza receba o progresso não como uma cruz O homem de Miranda O homem de Miranda O homem de Miranda Essa é a nossa pele O Homem de Miranda 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 O Homem de Miranda